Sofia, olha o que apareceu aqui no barquinho! O que é isso? Opa! Sofia, mas ele é muito grande, Sofia! Onde você arrumou esse ovo grande desse jeito? Eu estou brincando no barquinho! Chama ele para brincar no barquinho com você, Sofia! Ovo, ovo, vai brincar com a Sofia, ovo! Ovo, ovo, ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, ovo, ovo! Ovo, ovo, ovo! Ovo, ovo, ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, 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 ovo! Filha, ovo, ovo, ovo! Ovo, ovo, ovo! Ovo, ovo, ovo! gente é muita surpresa você vai dar conta de abrir de tantas surpresas essa coisa, olha vamos mostrar tudo para o pessoal, vamos mostrar todas, tá bom? nossa, não para de sair coisas dentro dessa bola olha uma bola filho, João vai ganhar um monte de coisa, parece que tem um monte de coisa de meninos olha, ainda tem mais parece que tem muita coisa dentro que mais tem? nossa gente, olha quanta coisa nossa, você vai dar conta de abrir tudo? acabou? nossa, ainda tem, ainda tem vamos lá, vamos tirar todas as surpresinhas Mais surpresa, mais surpresa Isso é legal, isso é um slipper Mostra pessoal Isso é um slipper O que é isso? Slipper Ah, esse é rosa, esse é céu Nossa, a gente tem muita surpresa que veio de novo jogante Estou impressionada Vamos abrir tudo agora Agora finalmente acabou Finalmente, né? Agora vamos abrir Vamos abrir tudo O que tem aí? Deixa eu ver Vamos abrir a caixinha Esse aqui é alguma coisa Do Batman Do Batman Nossa, ó Uma, duas Três, quatro Cinco Seis, sete Oito, nove Dez Onze, doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e uma surpresas É o maior ovo do universo, esse ovo Você também não concorda, Sofia? Você concorda? O que que veio nesse? O que é que veio nesse? Ué Caiu, ué? Vou mostrar ao pessoal o que é Olha, parece de montar uma casinha Né? Olha aqui Olha aqui, umas pecinhas Caiu, filho? Ah, tá Parece uma casinha, né? De montar Vamos para o próximo? Pega aí Que caiu, filho Pegou? Deixa a mamãe guardar Vamos abrir a próxima Qual você vai escolher para ser a próxima surpresa? Tem todas essas Qual vai ser? Essa? Uhul E aí? Tá difícil? Quer a mamãe te ajuda, filho? Quero Olha, troca Essa aqui a mamãe já te ajudou a abrir Vamos ver o que tem O que será? Ah, o que será? O que será? Ih, já descobriu o que é? Ih, tem que abrir outro pacote Eu consigo Você consegue? Não Não? Eu vou te ajudar, tá bom? Vai adiantando isso aí? E é isso? Vamos ver se está aberto Ah, Sofia É um bonequinho Olha, um bonequinho Né? A gente pode dar esse para o João Esse é de meninos, né? É do Batman Que legal, filha Bota ele na mesa para você ver o que ele faz Olha, ele não cai, olha Olha Que legal, Sofia Eu adorei esse Eu adorei Ui, dá para a mamãe para não voar Para a mamãe jogar aqui no lixo Olha, que legal Eu gostei desse Você gostou? Olha, tem um Coruja Uma Coruja Já Tem um Pokémon Vamos abrir A gente vai dar para o João também Tá, vamos abrir esse ovo E deixa a mamãe te ajudar a abrir esse Produção Eu não sou a produção Eu sou quem? Você é a produção Eu sou E você? Sua Sua titia Isso, você se chama sopia E aí? O que veio dentro? Um bichinho cabeludo Isso, não é verdade? Toma, abre esse Vamos ver o que tem Toma, esse agora O que é isso? O que será isso? Olha, filha É algum bichinho preso, né? Ele está preso Ele não abre Ele abre? Acho que ele não abre Acho que ele fica guardado Essa surpresa E aí, o que veio nessa? A mamãe vai buscar O que veio? Deixa eu ver É uma melequinha? É Deixa eu ver Que doido Ela... Ah, meu Deus Já estragou Ela não pode puxar Deixa eu ver se é meleaca Ah, gente É de apertar Mas já estragou Né? Já estragou Vamos para o próximo O próximo E aí, o que é esse? Um chanil Deixa eu ver Esse, toma Mais um E aí? O que será esse? O que será? É um bichinho? Ele faz assim, é? Uhum Ele é bravo? Caiu no chão? O negócio dele? Ah, está aqui Deixa eu pegar isso Eu te amo Eu não quero isso Não? Ah, ele é feio, né, filho? Olha só ele Então tá Vamos para o próximo 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 Nossa, Sofia Voou, hein? Voou esse Você achou todos? Olha, é um carrinho É um carrinho rosa, né? Olha, que legal Ele anda Ele anda? É Deixa eu ver Deixa eu ver Olha como ele faz Vamos para o próximo Que esse vídeo já está bem grande, hein? Muita surpresa Eu não imaginava E aí, o que é esse? Eu tenho mais uma surpresa Tem? Uma surpresa É papel, né? Ah, filho O seu pai vai gostar desse bicho O papai gosta desse Acho que ele chama Goku Parece Goku? Não Acho que parece Vamos para o próximo Vamos lá Olha, é outro desse Que cai, mas não cai Esse é do Star Wars Legal Esse é na mesa É Olha, esse cai, né? Então acho que esse é só um chaveirinho Para o próximo E aí, mais um bicho? É, só que eu estou achando que esses bichos são masculinos, né, filha? Você está gostando? Não Você está gostando? Não Olha que... Abre esse Vamos abrir os snipers Primeiro abre esse aqui para a gente mostrar ao pessoal Não Não, né, filha? A gente cansou desses bichos Porque está muito masculino, né? Vamos abrir o sniper Para ver se você... Você quer o laranja ou o rosa? O laranja O laranja? É a cor da... É a cor da... É a cor da... É a cor da... Ah, você está de cor de laranja É igual o sniper É mesmo, filha? Você está brincando com esse vestido Vocês gostaram, pessoal? Fica aqui para mostrar ao pessoal o seu vestido Fica Fica em pé para você Para o pessoal ver Olha Maravilhoso, não está? Está E você sabe brincar de snipers? Sabe? Como que passa? Você tem que segurar assim e rodar ele Ele voa? Ele voa Segura aqui com os dedinhos aqui no meio E roda ele Vamos dar tchau, pessoal? Vamos? Não consigo Ah, filha Dá o dedinho para a mamãe assim, ó Isso, assim Agora você gira Ó, tira esses daqui Assim Você tem uma mão pequena Mas ele é assim, ó Viu? Agora pode ir, meu pai Pode, filha Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Esses foram as nossas surpresinhas Gostaram? Não se esqueçam de dar um like no vídeo E se inscreva no canal Tchau Tchau